Olá, meus queridos amigos e amigas, eu sou a Miri Caminha, psicóloga e palestrante, eu tô aqui pra te ajudar a ser sucesso. Olha só, quero fazer uma pergunta pra você. Você tem dificuldade em ouvir um elogio e simplesmente agradecer? Ou receber algum favor porque fica achando que vai ficar devendo pra pessoa? Pois é, saiba que esses comportamentos são autossabotadores. Presta atenção aqui. Quando a gente ouve um elogio e a gente não consegue receber esse elogio, a gente justifica dizendo assim, Ai, olha fulana como você tá linda, você emagreceu e você rebate. Ah não, eu ainda tô gorda, olha só aqui, olha minha banha aqui. Ai, que blusa maravilhosa. Ah não, isso aqui é baratinho, eu comprei no brechó. Quer dizer, não consegue simplesmente receber o elogio, você se menospreza Toda vez que você recebe o elogio, ou então tem dificuldade de pedir ajuda pras pessoas porque não quer ficar devendo favor, isso significa que você tem dentro de si uma sensação de não merecimento. Isso tem a ver com a tua autoestima. E isso tem a ver com o seu processo de autossabotagem, porque você sente que não merece. Quando nós sentimos que não merecemos, vem a sensação da falta. Parece que falta tudo na nossa vida, falta oportunidade, falta conhecimento, falta dinheiro, falta qualquer coisa pra que a gente consiga alcançar o sucesso da nossa vida. Esse padrão mental focado na falta faz com que a gente não consiga receber, nem elogio, quanto mais receber as percepções de oportunidades de sucesso. Isso é padrão mental. E mudar isso, ajustar isso em prol do sucesso que nós desejamos, isso faz parte do processo de empoderamento. Se você quer saber mais sobre isso, você vai clicar aqui no link, vai subir tela, você vai mandar um e-mail para atendimento.americamia.com, não importa. Qualquer canal serve, eu vou mandar pra você, através do e-mail, as informações necessárias pra você entender esse processo do empoderamento. Eu quero muito te ajudar a ser sucesso. E também quero continuar te ajudando aqui. Você vai fazer o seguinte, se você quer mesmo crescer, eu te ajudo. Conta comigo. Vai lá no Telegram, baixa o aplicativo, é de graça. Você me procura lá através do grupo Meire Camia Ser Sucesso. E você vai entrar no grupo. Não gostou, você sai. Se você também quer estar junto com a gente, gratuitamente, você vai lá no YouTube, basta você fazer a inscrição no nosso canal e acionar o sino, porque aí nós estaremos ao vivo, respondendo as suas perguntas, todas as suas dúvidas, o que você precisa pra tirar esse talento que você tem de você, fazer florescer esse talento, ganhar dinheiro com o seu próprio talento. Isso é digno, isso é merecimento, isso é mérito seu. Então, faz parte da tua vida e do teu florescer, fazer essa missão da tua vida. Não deixa passar a tua vida em branco, não. Vem com a gente pro sucesso. Um beijo. Até mais, meu querido.